Pedro Tabete, Tabete, ou não sei, qual o melhor comentário de Romanos para presentear quem está começando isso da teologia? É esse aqui, vou mostrar. É um comentário da editora Fiel. É o Romanos, comentário bíblico de Romanos do John Murray. Tá bom? É um comentário muito bom. Para quem está começando vai ser excelente, porque ele é bem completo, entendeu? E é um toletão. Então é um comentário bem completo. Vamos lá. John Murray, Romanos, comentário bíblico. Prefácio do editor, prefácio do autor, introdução. O autor, a ocasião, a igreja em Roma, esboço da carta de Romanos, os propósitos, os capítulos. Aí vai, trata de todos, né? E o engraçado, a propósito dos capítulos 1 a 8. Aí a gente tem propósito dos capítulos 12 a 16. Aí o 9 a 11 vem depois. Aí vem texto, exposição e notas. Olha, de todos os capítulos. E no final tem alguns apêndices muito interessantes. O A, que trata especificamente da justificação. O B, de fé em fé. O C, Isaías 53, 11. E aí vem o apêndice D, que trata de Calbarte e Romano 5, que é muito interessante também. E tem vários, tá? Apêndice I, irmão fraco. Apêndice H, Romanos 15, verso 5, descanso semanal. Ou seja, pessoal, é um comentário que vale muitíssimo a pena.